Eu não confio na justiça Mantenho sempre um pé no chão Porque este chão vai ser teu cemitério E um cemitério faz sempre confusão Na confusão há sempre algum mistério E num mistério há sempre a solução Tu com mentiras me enganas Dizendo que me amas e eu vivo enganado Até que um dia descobres a força dos pobres Porque eu estou preparado Eu tenho sempre um dedo no gatilho E tenho sempre um dedo à mão E tenho sempre a mão ao pé Mantenho sempre o pé no chão E onde há chão há sempre um cemitério Num cemitério há sempre um São João No São João há sempre algum mistério E onde há mistério há sempre a solução A solução é o dedo no gatilho A solução é o dedo no gatilho Há que ter sempre um dedo à mão Há que ter sempre uma mão ao pé Há que ter sempre um pé no chão E em cada chão há sempre um cemitério Há que ter sempre um cemitério Mantenho sempre um dedo no gatilho Mantenho sempre um dedo à mão Mantenho sempre uma mão ao pé Mantenho sempre um pé no chão Mantenho sempre um dedo no gatilho Legenda Adriana Zanotto